Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, depois de anos Star Atlas acaba de lançar um game 2D É isso mesmo, para você que comprou sua nave, pode ser esse o momento de você estar vendendo ela e recebendo partes do seu investimento Por que? Um game 2D foi lançado aqui pelo Star Atlas, vai mostrar para vocês, ponto interessante Esse é o mini game, não é o game oficial, apesar do Star Atlas ter reduzido o seu time, ele continua se desenvolvendo O Tokyo Star Atlas pode ter encontrado um fundo ali e já foi anunciado que ele vai ser utilizado no game para algumas entradas Mas ponto importante, não é um game grátis, você vai precisar de NFT, só que eu vou mostrar também que os NFTs no mercado estavam centavos Caiu bastante o preço e pode ter uma retomada, leve, mas sim, pode acontecer Se inscreva no canal, deixa seu like, é claro, vem fazer parte da nossa família Considere dar suporte ao canal, 16 centavos por dia, grupo de membros, mentoria e uma comunidade para te ajudar Clica aí no link, se inscreva e vem fazer parte aqui Lembrando para você que é membro, me chama no Instagram, AmauryCrip, ou no WhatsApp pessoal, quando você se tornou membro Para me colocar vocês no grupo, tá bom? Tem bastante gente que ainda não está lá Estamos aqui na matéria, apesar dos games da NFT terem quase morrido, serem extintos da face do mundo cripto Star Atlas segue se desenvolvendo O tom da mensagem da matéria é, morreu, mas passa bem Game Star Atlas anunciou lançamentos de Sage Labs, um jogo em 2D Matéria de Luciano Rodrigues, onde retrata movimentações no cenário do Star Atlas Embora o setor de games como conhecemos em blockchain tenha apresentado um grande, um forte declínio nos últimos anos Depois de passar todo aquele hype que encheu o bolso de muita gente em 2021 O Star Atlas está se preparando para dar um passo muito importante rumo a uma possível recuperação Será que se torna um bom momento para você estar utilizando o token do game? Já que o game já foi anunciado aqui na matéria que o token Atlas será usado como moeda dentro do game E será necessário você ter algumas naves Com lançamentos do Chase Labs, uma versão baseada na Web 2 em tempo real Do seu jogo de exploração e expansão em exploração galáctica Aqui no canal, assim que o game estiver disponível Nós iremos jogar junto, abrir a live junto com os membros Indicando e mostrando como vai ser a movimentação Embora o Chase Labs não apresente todos os sistemas do Star Atlas Seja um jogo light, somente uma prévia Ele ainda representa um avanço muito significativo Na direção ao gameplay ativo e uma mudança em relação ao sistema de stakes semipassivo atual Ponto interessante que os NFTs não estavam sendo usados e agora vão ser usados Recentemente, Star Atlas precisou reduzir seu quadro de funcionários E declarou que seu jogo principal estava programado para ser lançado ainda em 2021 Vai demorar mais tempo para ficar pronto Ou seja, já estamos em 2023 Ponto interessante Entretanto, enquanto isso, Star Atlas está direcionando uma parte considerável da economia do jogo Para um jogo de navegador MMO em tempo real chamado Sage Labs Que pode trazer uma prévia do que está por vir e animar a comunidade Lembrem que sempre que está no fundo, basta atualizações, liberações e novidades Que o token e também os NFTs voltam a valorizar Com isso, alguns NFTs dentro do marketplace do Star Atlas Já começaram a subir e pode trazer movimentação para a Solana Impactando diretamente suas transações e atividades da rede Sage é na verdade um acrônimo para Star Atlas Gold Era Ou seja, Sage Nesta Era Dourada, os jogadores poderão gerenciar suas naves Ponto importante que muitas pessoas que no último vídeo que eu fiz Não tinham utilidade para nave, tinham gastado muito dinheiro e elas estavam paradas Mesmo assim, ainda encontramos no mercado naves de 13.500 dólares De 20.000 dólares sendo tentadas a vender Interessante Os jogadores poderão gerenciar suas naves Explorar novos sistemas, estelares, extrair recursos, criar linters e ainda cumprir missões Segundo os desenvolvedores, os Sage Labs abrangerá 51 setores ou sistemas E todos os NFTs do Star Atlas serão utilizáveis Isso é bom porque traz usabilidade para os seus NFTs que ficaram parados Lembrando que dentro do Star Atlas, se você não se leva, eu lembro de vocês Cada nave é para um tipo de movimentação Temos naves cargueiras, naves de exploração, mineração, de guerra, de saque, motos rápidas, de assalto E as de assalto estava a 3 dólares Então, ou seja, eu vou comprar uma para eu poder testar junto com vocês Os jogadores começarão em uma estação E poderão se encontrar com outros jogadores em extrações especiais centrais Legal Ao montar frotas, as estatísticas das naves e o tipo de missão afetarão Resultado Lembrem que dentro do Star Atlas, a nave cargueira estava bem cara Porque o dono da nave ganha a participação de royalties Dentro das pessoas que vão entrando Sendo assim, vale a pena estar avaliando e encontrando uma nave ideal Se quiserem, eu faço um vídeo trazendo as características das naves do Star Atlas Os jogadores usarão seus recursos básicos Como assim? Comestível, comida e munição Ao enviar suas tropas, criando uma demanda constante por esses suprimentos E estarão utilizando tokens também no game, pessoal Então vamos ficar de olho no Atlas, porque ele pode ser usado dentro do game Trazendo uma valorização A economia do jogo será conduzida pelo mercado galáctico usando o Atlas O token que está aqui na sua tela, que já derreteu muito Mas já faz algumas semanas, ele encontrou um fundo Ponto importante, eu já havia trago essa visão para vocês Dessa possível movimentação no último vídeo que eu fiz do Star Atlas Ou seja, estamos quase subindo a cima da média semanal Enquanto tudo o mercado derrete Fruto disso é essa nova atualização Peço a vocês que tomem muito cuidado Avaliem, mas fiquem de olho Porque pode ser que depois de uma correção enorme Que saiu de 0.05 para 0.015 O Star Atlas possa voltar a brilhar novamente com essas novas atualizações O Sage Labs também incluirá uma série de itens fabricáveis pelos jogadores Que poderão ser transacionados e trocados Porém, vale ressaltar que o jogo não é gratuito, como eu já mencionei Será necessário possuir alguns NFTs e, claro, aqui no canal eu sempre trago para vocês as melhores informações Essa aqui foi vendida a 0.01 Nós temos preços de 2,70 dólares Se não estou enganado, tá bom? Você pode trocar aqui e comprar por Atlas 2.293 Atlas Ou seja, essa aqui é uma Opel Jet Modelo comum, tem os detalhes Criador da ordem, onde você pode comprar e ela está listada a 8 horas Ainda temos uma movimentação interessante Vendida por 577 Vendida por 2.390 Já anotamos 4X de valorização Frente às novas atualizações Cante esquerdo Você pode estar escolhendo diversas naves É importante você entrar em detalhes e entender o que ela está fazendo Tem naves que não podem fazer nada, só se movimentar Por exemplo, a Pixer é uma nave de exploração Característica comum, está em base em 25 dólares Porém, você tem ela por 4 dólares de 68 Pontos interessantes Nós temos a Exit Small, tem a Média, tem a Large Ó, quer ver? Ó, a Ordica Sampla Você tem naves de explorações e também de cargueira Aí já começa a ficar mais caro os valores aqui 700 dólares, ó 8.823 Temos uma grande diversidade Por quê? Temos 95 naves sendo vendidas A 9.600 Uma vendida a 1.890 Por quê? Ela vai ser utilizada mais dentro do game Conforme a descrição das menções Do que ela pode fazer A OpenBot aqui está há 5 meses atrás Essa que foi licitada há um dia atrás Está 10 mil dólares, pelo jeito, pessoal Quem vai pagar, será? Tem que ser um jogo que vai dar um retorno Para essas naves se valorizar Por exemplo, a Armstrong Imp É uma arma lendária Se não me engano, é uma central de exploração No meio do espaço Onde você vai fazer paradas Está valendo 13.750 dólares Notem que os preços não caíram Muita gente pagou mais do que isso Eu não pagaria, tá bom? Confesso a vocês Se você colocar aqui por latas 100 mil, 1 milhão, 9 milhões de tokens É muita coisa, pessoal É muita coisa Mas notem que temos bastante movimentações Colecionáveis, acesso Todos os links eu vou deixar na descrição Por quê? Para você entender essas movimentações Para a gente entender aqui O Star Atlas anunciou o lançamento do game Para o próximo mês Mas ainda não apontou uma data específica Além disso, a economia do jogo Também não está definida Por isso, eu sei que você que é inscrito no canal Vai acompanhar aqui para trazer informações E sair na frente de todo mundo Porque conta para mim aqui Onde mais você viu alguém falando De Star Atlas estar trazendo essas novas atualizações Somente aqui no canal Porque aqui eu sempre trago informações Para vocês saírem na frente Para ajustar isso Se inscreva no canal Deixa seu like E considere se tornar membro No NFT do canal Crowd Project Mintando ele esta semana 4 mentorias totalmente grátis Mais o NFT na sua carteira Crowd Project Link na descrição Ou se você não quiser Se torne membro R$0,16 por dia Todo dia você vai jogar duas balas fora É o preço de duas balas Para se tornar membro E vir num grupo fechado Tratando comigo E com toda a comunidade Junto Para ajustar esses pontos Os desenvolvedores Já anunciaram Um evento especial Dividido em duas partes Olha que interessante Um programa de resgate E um sorteio De bilhetes dourados O programa de resgate Vai oferecer aos jogadores A chance de trocar Uma grande quantidade De itens fabricáveis Por prêmios de alto valor Como clan stakes E NFTs De terrenos E estações centrais Lembrando que os terrenos Também estão muito caros Vão ser utilizados Para mineração Então temos que acompanhar Vai que você ganha um Já os bilhetes dourados Podem ser obtidos Por meio da troca De um item fabricado no jogo Esses bilhetes Podem então ser usados Em sorteios Semanais Prêmios A serem anunciados E aqui no canal Eu sempre trago informações A você Conta pra mim O que você achou Quer entender mais Sobre o que está acontecendo Não? Assista esse vídeo Do Star Atlas E sobre a economia Que está acontecendo Nos Estados Unidos Que é muito importante Você já se interar E ver se Talvez Star Atlas Possa ressurgir E fazer milionários Já que o preço do token Está em míseros centavos E já valeu os cinco centavos É uma multiplicação exponencial Caso você não seja inscrito Se inscreva aí E nos vemos mais tarde Todo dia tem vídeo No canal às 20 horas Trazendo informações Pra vocês Tamo junto